Salve, salve pessoal, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo galera, hoje eu trago pra vocês o jogo Garden Ball É um jogo habitado por animais, animais fazendeiros, animais construtores, enfim Vamos jogar galera, bora ver como é que é o game, espero que vocês gostem Se gostarem aí no final do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis galera, bora jogar Tem o branquinho, o gatinho, a gente controla um gatinho, mano, gatinho roxo, gatinho verde, vou escolher o gatinho branco Não, tem fox, tem bad, não, tá aqui ó, tem vários bichos, nossa Cat branco, que é a minha princesa, tá bom, esse aqui é uma gatinha branca minha, vamos lá Aqui a gente tem o nosso inventário, temos aqui várias coisinhas Nossa, meu amigo Nós é fazendeiro e construtor aqui, já faz sete anos, a minha caminha Vamos lá, vamos dormir, vamos dormir, não, vou dormir não, vou dormir não, acordei, tô acordado Eu vou, eu vou zoar por aí mano, eita pica, olha aí galera, o mundão Olha que legal, cara, e aí Frank, como é que você tá Frank? Ah, eu sou Frank, eu... Vamos lá, vamos abrir, vamos pegar lá Que ele falou que a gente vai abrir daqui a pouco, ó Aceita a questão, ó, construiu o shopping Nossa, o shopping é isso aí? Ou ele vai construir outro? Vamos pegar aqui as madeirinhas que ele falou que quer Deixa eu ver aqui, pegar a florzinha O que que tem aqui na mesa? Shop table Hum, a gente coloca as coisas pra vender aqui Bom, vamos lá O jogo ele ainda tá precisando de alguns aprimoramentos, tá? Eu percebo que ele tá bem, bem lagadinho Mas vamos ver aqui, vamos pegar, continuar pegando a madeira aqui Peguei, ativamente unlock, getered O catador de madeira, mano Sou mesmo, cato mesmo Se você achar ruim, eu cato mais Olha aí, olha aí Uou Ele não tem muitos truques não, esse gato, cara Ele é meio bobão, velho Ele podia fazer mais coisa, né? Ele podia andar de quatro patas pra andar mais rápido, né? Podia dar uns pulos também Vamos fazer umas coisas absurdas, né? Ah, mas é bonitinha ela É a princesinha, galera Eu não coloquei princesa no nome Mas é a princesa, tá? Minha gatinha Vamos lá Opa, esse pouquinho, um pedaço de madeira Vamos lá Acho que tá filé aqui já, hein, mano? Ei, obrigado por tudo isso aí Nossa, o shopping vai abrir Beleza Você precisa de trabalhar Levar o shopping, certo? E entra na cidade pra ver mais coisas, galera Ele foi lá pra cidade dele Foi lá pra cidade dele, não Foi lá pro shopping dele Olha lá, olha lá Nossa, correndinho BR, mano Esse aqui é minha cidade Minha casa, mano Não é minha cidade Open shop, vamos abrir Por que ele não pode abrir? Doze horas, agora é nove horas da manhã Tá bom Eu não sei Será que tem veículo aqui? Porque eu tô achando as coisas meio longe, cara E o gato? Será que gosta de água ou não gosta, galera? Será que gosta ou não gosta? Olha, esse gato aqui nada, fi Ixi, ixi, ixi Tá acabando o fôlego Caraca, maluco Deixa eu ver se eu consigo pegar mais coisa aqui, né Aí, ó Fibra Peguei um pouquinho de fibra aqui Pra gente poder fazer coisas, cara Porque eu quero fazer umas ferramentas Fazer umas coisinhas aqui, ó Tem a casa ali do moleque ali, ó O Fortnite Shop pode ser aberto nessa hora Agora pode abrir, vai Ah, mas falta ainda tempo ainda Podia ter dormido também até meio dia, né? Mas agora já abriu Já vai abrir, já Vamos abrir Vamos ver, vamos ver Yes Aberto para negócios Quem quer fazer negócios Venha fazer negócios Ó, galera A gente pode fazer uma picareta Vamos tentar fazer uma picareta Eita Ei, 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 ei Coelho Ô, coelho Volta aqui, coelho Coelhinho, coelhinho Oi, 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 oi Conversa comigo Oxê Oi Oi O que que sumiu? Olha lá, olha lá a galerinha vindo Ô, amiguinho Vamos ser amigo Nossa, o demônio tá querendo pegar o coelho vermelho, roxo Vocês não conversam, não? Vocês não querem ser meu amigo? Hum Ninguém quer ser meu amigo E vou tentar fazer uma craft Vamos fazer aqui Craftar Quantas precisa pra picareta? Uma só Achei, achei madeira Achei madeira Beleza Achei madeira Vamos lá Vamos craftar o pole Esse aqui Pronto Agora a gente vai craftar O machado Vamos craftar o machado Pronto Olha que da hora Olha que da hora, velho Dando uma chapa Plantada aqui Nossa O bichinho é brabo, hein? Agora eu quero ver esses moleques passarem aqui do meu lado aqui E não Nossa E não Falar comigo Vou sentar a burduada neles Deixa eles passarem Nossa, o gatinho é brabo, hein? Deixa eu pegar as pedras aqui Olha 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 os ovinhos de galinha Posso pegar? Você deixa eu pegar? Ah, ela deixa eu pegar Ela deixa Ela falou que pode pegar Pode pegar o ovinho aí Olha o cocô Vou pegar o cocô também, mano Pega um cocôzinho aqui Olha o pintinho O pet chicken Ih, neném Galinhazinha Adorável galinhazinha Adorável galinhazinha I love o galinhazinha I love o I love o I love I love I love Caramba, o rosto tá viajando, galera Eita, e aí, Mr. Jones Como é que você tá, Mr. Jones? Ah, ele fica dando porrada agora Tudo que eu falo Holy partner Aqui, galera Ele falou assim, ó Se quiser criar galinhas, né Se a gente quiser Ter galinhas com a gente, né É só falar com ele aí Ele vai dar um presente pra nós Vamos ver Cadê um witch? Muito bom pra gente plantar uns witch Porque a gente vai ter que plantar Porque a gente já tá com fome Eita, pega Que arar um pedaço aqui, ó Isso aqui é pra cavar? Vamos lá Vamos plantar aqui do lado Agora aqui A gente vai pegar esse witch Não pode plantar, não? Vai plantar só daisies? Ah, aí não quero, mano Ainda tá de noite Tá amanhecendo, mas ainda tá de noite Opa Ganhei cinquentinha Unlock galaxy cat Nossa Abriu uma coisa nova O que que tá falando aqui? Happy Canada Day Oh, Canadá Fox Skin Canadá Dragon Skin Take my items Consegui aqui Oi Oi, Abe Como é que você tá, Abe? Conversa comigo Oi, eu sou a Abe Ah, você quer requisitar algumas ordens, né? Algumas quests, né? Eu gostaria de 10 daisy Ela quer 10 daisy? Eu tenho quantas daisy aqui? Eu não sei quantas daisy eu tenho Eu tenho só 5 Tá bom Olha que legal essas coisas Vou guardar tudo aqui, mano Quando eu fizer um cercadinho Eu vou botar esses ovos pra crescer, tá ligado? Vou pegar aqui esse tronco Cadê a... Cadê ela? Tá... Cadê ela? Ih, mano Tá aqui na frente Ó, tô só as daisy Daisy, I love her Eu amo elas Complete Quest Special Order Onde tá essas daisy aqui, né? Já que tá... Não é... Não preciso mais Já que... Que tá na mão aqui, né? Fazer o quê? Aqui é a cidade Onde tá todo mundo Todos os gatos da cidade Tem aqui o poço Ali a mina Que acho que eu posso minerar Quer ver? Ah, moleque Aqui eu posso Aí, ó Nossa, a mina parece uma gosma, velho Você pode minerar no lugar, galera Tá certo, velho Tá certo, tá certo Então você vai quebrar todo o cenário Entendeu? O jogo, apesar de ser... Assim... Ter o gráfico fraco, né? Ele é exigente, viu, galera? O gráfico dele é exigente, sim Não vá, não se deixe levar, não Pelas aparências As aparências enganam Vamos plantar essas daisy aqui Eu vou... Vou... Vou colher todas elas aqui Não vou mais plantar daisy, não, velho Não vou mais plantar daisy, não Galera Então é isso aí O vídeo de hoje vai ficando por aqui Certo? Garden Paws É... Eu não sei do que significa paus Mas eu sei que parece que é Alguma coisa com bichos Certo? E é isso aí A cidade dos bichinhos Nós somos o gatinho branco aqui Com bochecha rosa E se vocês gostaram do vídeo, galera Se vocês querem ver até onde a gente pode ir Explorando esse mapa aqui A gente só ficou aqui E veio aqui na cidade Tem muita coisa pra gente ver ainda Tá ligado? Se vocês quiserem ver mais desse mapa aqui Desse jogo Deixa o seu gostei Certo, galera? É muito importante que você clique no gostei E deixe seu comentário também aí Com a hashtag Quero mais Beleza, galera? Se inscreve no canal também Que é importante E vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti